As discussões sobre as vantagens do parto natural tem aumentado nos últimos anos no Brasil. Como consequência, as doulas que acompanham os gestantes antes e durante o trabalho de parto tem ganhado mais espaço. A Tatiane já acompanhou quase 400. Eu gosto muito dessa profissão. Eu já tinha lido sobre ela quando eu estava tentando engravidar. Eu fui tentante um tempo. Então, quando eu estava tentando engravidar, eu li sobre ela nos Estados Unidos, que é bem mais frequente o trabalho da doula. E eu acreditei que aqui no Brasil e aqui em Cuiabá não existia nenhuma profissional. Até que uma amiga minha pariu e eu vi uma foto com uma mulher do lado dela. Perguntei a quem que é? Porque como ela era minha amiga, eu não conhecia. Ela falou, ah, foi minha doula. E eu fiquei encantada. Logo em seguida, eu engravidei, contratei uma doula também. Quando eu vivi essa primeira experiência, que eu vi que realmente é um suporte. E na verdade, a gente é quase uma lembrança para as mulheres de que ela consegue o que ela quiser, o que ela tiver determinado, o que ela for atrás, o que ela buscar, para ela entender que o corpo dela foi feito para isso. No país, a doula é uma ocupação legal, porém ainda não reconhecida como profissão. E o Senado deve analisar em breve um projeto de lei apresentado pela senadora do Maranhão, Elisiane Gama, do Cidadania, que regulamenta o exercício. Pelo projeto, somente poderão exercer a profissão aqueles que vinham fazendo o trabalho comprovadamente por mais de três anos até a data da publicação da futura lei. E os diplomas expedidos por instituições estrangeiras deverão ser revalidados de acordo com a legislação brasileira vigente. Para Tatiane, a aprovação do projeto de lei será uma conquista muito grande. Isso é maravilhoso porque acaba abrindo os olhos para uma profissão que é tão antiga, existe aí antes de Jesus Cristo, né? Só que às vezes é muito confundida com outras profissões, como parteira, enfermeiras, fisioterapeutas. Então a gente vai ter essa chance de ter uma regulamentação para que o nosso trabalho possa ser reconhecido como e tão quanto importante ele é. Legenda Adriana Zanotto Se inscreva no canal